Bom galera, sejam bem vindos a mais um vídeo do meu canal Hoje eu vou falar um pouco sobre o Windows 8 Bom, eu não tinha o mínimo interesse em atualizar meu Windows para o Windows 8 Mesmo porque eu gostava pra caramba do Windows 7 E aconteceu que meu computador deu um probleminha no HD Queimou meu HD E aí quando eu comprei um HD novo e fui formatar meu computador Teve muitas atualizações do Windows 7 Que estavam indisponíveis por algum motivo, não sei Aí eu peguei e instalei o Windows 8 Comprei o Windows 8 original E vou falar Pra quem tinha dúvida Se precisar de um palpite Cara, vale a pena Antigamente meu computador era muito lento pra ligar, desligar Agora eu clico lá em desligar O computador desliga com uns 10 segundos E pra ligar do mesmo jeito E não tem aquele problema de ficar processando, processando Pra inicializar o computador Meu computador tem uma configuração muito boa E quando estava o Windows 7 eu nem desligava ele Porque era muito demorado pra ligar E também pra desligar demorava muito Agora com o Windows 8 não tem mais esse problema E pra quem achar esse menu iniciar aqui estranho Do Windows 8 Ou então até mesmo o Internet Explorer Porque o Internet Explorer tem uma forma diferente Olha só Você abre ele A barra de endereço é aqui embaixo É bem diferente E outra coisa A gente usa muito o botão direito Por exemplo Se você quiser uma nova página Você clica com o botão direito Vem aqui em nova Ou até mesmo Vamos supor que você abre Uma página qualquer Aqui lá em cima Você clica com o botão direito Ela tá aqui E a outra Sempre você clica com o botão direito Pra abrir esse menuzinho E se você clicar com o botão direito E voltar Clica Abre aqui E a barra de endereço Se você clica de novo Tira tudo Fica a tela inteira Que eu achei bem legal Isso aí Outra coisa Pra aparecer aqui o menu Esse menuzinho aqui Eu abastei aqui no canto de cima Ou então Aqui no canto de baixo Abre esse menuzinho aqui Que você pode pesquisar Compartilhar Abrir o menu Iniciar Esse dispositivo aqui Eu não sei ainda Não mexi nele E tem aqui configurações É bem simples Esse iniciar aqui É como se fosse Aquele iniciar daqui Só que Aquele iniciar daqui De baixo aqui Não tem mais E outra coisa O que você abre Ele fica aberto aqui Por exemplo Se eu Vamos supor que Deixa eu abrir uma coisa leve aqui Vamos ver Meu computador Eu vou abrir meu computador Ele fica Aqui Só que aí no caso Vamos supor que eu volto Aqui pro menu iniciar Tá aqui A área de trabalho E o internet que explora Que eu abri No caso A área de trabalho aqui Vai ser meu computador Aqui Esse ambiente Que é a área de trabalho Que também tem como acessar Aqui pelo menu iniciar Tá bem aqui Você basta clicar aqui Abre a área de trabalho Pra fechar o programa Aqui no Windows 7 Olha só Tem dois programas abertos Certo Pra fechar É bem simples Você pode clicar Com o botão direito E vir aqui em fechar Ou então Clica no Por exemplo Aqui na área de trabalho Cata aqui em cima Vai aparecer uma mãozinha Você cata E arrasta lá pra baixo Solta Fechou esse Do mesmo jeito Aqui o O outro aqui Você pode catar lá em cima E arrastar Fechou Pode ver Que não tem nada Aqui na lateral Só o Iniciar Beleza É E outra coisa Se você não gosta Dessa aparência nova Fora o O botão iniciar aqui O resto aqui É igual Por exemplo Eu venho aqui Estou aqui no iniciar Venho aqui em área de trabalho Tem tudo O que o Windows Tinha antigamente Menos O botão iniciar Que é isso aqui agora Certo Por exemplo Tem como Tem essa pasta aqui Que tem como Eu acessar a área de trabalho Downloads Documentos É Algumas pastas Aqui É Arquivo Ou desculpa Tem como aqui O Quando você coloca Um HD externo Alguma coisa assim A rede É tudo normal E sem contar que Uma coisa que eu Que eu Tava com medo Eu tenho dois computadores Aqui em casa Eu tava com medo De dar incompatibilidade Aqui com a rede É Porque eu uso A rede local Para compartilhar O arquivo entre os computadores Não deu nenhuma Incompatibilidade Coloquei É Rede local E Compartilhou belezinha A impressora Por exemplo Eu compartilhei Não tive nenhum problema A configuração É a mesma Do Windows 7 Para esse Para essa 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 função Certo E Basicamente É isso Aqui fica Os programas Ah Detalhe Se você clica Com o botão direito Em cima do programinho Aqui Ele marca Aí você pode Desfixar ele Daqui do menu Iniciar Ou então Se ele não tiver Aqui Vamos supor Que eu quero achar Um programa E ele não Tá aqui Você pode Clicar aqui Na tela Com o botão direito Abre esse Menuzinho Aqui Você vem aqui Todos os aplicativos E aqui Estão todos os aplicativos Instalados Para você Colocar ele lá Vamos supor Que você quer Colocar ele lá No menu Iniciar Para Porque você Acessa ele muito Você vem aqui Clica com o botão direito E Fixar na tela É Vou fixar Esse bloco de notas Que eu uso ele muito É Para voltar do meu jeito Clica com o botão direito Em qualquer lugar Aqui E Clica aqui Ó Aí você pode organizar Aqui da forma Que você quiser Opa Cliquei sem querer Aqui Não vou executar Cliquei sem querer Num negócio Aqui Bom Eu acho que basicamente É isso Não tem tanto segredo Assim O Windows 8 Não é um Bicho de sete cabeças Muito pelo contrário Achei bem interessante Ah E aqui ó Por exemplo Se eu quiser fechar aqui Assim ó Basta clicar assim Fechar Opa Peraí Deixa eu abrir outra coisa aqui Agora eu vou voltar aqui Para o menu iniciar Olha só Aí vem aqui ó Fechar Fechar Aí assim Fechou aqui também Ah e sem contar Outra coisa Não tem aqui o botão iniciar Certo? Só que se você colocar aqui O mouse Olha lá É Não sei se é Aqui Por aqui Por aqui por cima Embaixo Ou então aqui ó Se você vier aqui no canto Onde tinha o botão iniciar E clicar também Abre o botão iniciar Beleza? Também Se você não quiser fazer isso Basta clicar aqui Com a mãozinha Arrastar lá para baixo Volta para o menu iniciar Também Beleza galera Eu queria só falar um pouquinho Do Windows 8 E o que eu achei dele Para se tiver alguma galera aí Com dúvida Quanto ao programa Quanto ao sistema operacional Galera É Eu gostei Até agora não deu nenhum problema Todos os programas que eu usava Eu consigo usar normalmente Também não deu nenhuma incompatibilidade De programas Então galera É isso aí Beleza Valeu Se vocês tiverem alguma dúvida Quanto ao programa Eu achei ele bem simples Não tive problema nenhum Para Fazer qualquer coisa nele Então se vocês tiverem alguma dúvida Do programa Posta aí a dúvida Que se eu tiver condições De responder Eu respondo Se não Eu dou uma pesquisada E respondo também Beleza galera Valeu Até a próxima Um abraço